Olá amigos da Doze Entes Brasil, hoje trazendo um disco muito legal aqui, diferente, esse disco a gente nunca viu no Brasil, é o Tchan, Promocopy, 6 versões, pesquisando no Discord a gente descobriu que esse disco foi prensado na Bélgica, então esse aqui é uma mosca branca que você não vai achar toda hora por aí, ok? Disponível aqui na Doze Entes Brasil, lembrando que isso aqui é um disco para colecionador, tá? Quem gosta de tocar versões diferentes, esse é um disco muito legal, disponível aqui na Doze Entes Brasil. Tocar uma versão aqui para vocês, disponível no nosso site www.dozeentesbrasil.com, é o Tchan, Promocopy, 6 versões, receba no conforto da sua casa. Tchan, Promocopy, 6 versões, receba no conforto da sua casa. Tchan, Promocopy, 6 versões, receba no conforto da sua casa. Tchan, Promocopy, 6 versões, receba no conforto da sua casa.